Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo da série Buscando Sabedoria, e a pergunta de hoje é O que a sua boca diz sobre você? Se a boca fala do que está cheio o coração, então não é só o que nós falamos, mas também como e quando nós falamos, essas coisas dizem coisas sobre nós. Então a gente vai responder essa pergunta usando Proverbos 10. Primeiramente, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Essa é uma série que a gente está fazendo sobre Proverbos, são vários estudos no livro de Proverbos. E se você ainda não assistiu, não tem problema, depois de assistir esse vídeo você pode ir nessa caixinha. Assistir depois, porque eles não são uma sequência, eles são cada um com um tema diferente, e cada um respondendo uma pergunta diferente. Então, como eu falei, a pergunta de hoje é O que a sua boca diz sobre você? A gente vai ver o capítulo 10 de Proverbos, especificamente os versículos 11, 12 e 19. Mas como eu falo em todos os vídeos dessa série, se você quiser pausar o vídeo aqui e ler o capítulo 10 inteiro, com certeza vai ser muito bom para a sua vida. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos ímpios mora violência. O ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Basicamente, se você for ver o capítulo inteiro de Proverbos 10, ele é um mapa para a gente encontrar os ímpios e os justos, os sábios ou os insensatos. A gente já falou sobre esse contraste várias vezes, mas nesse capítulo especial, ele usa como mapa, como indicador disso, a língua. Então, a boca, as palavras, isso é o que está indicando se uma pessoa é sábia ou insensata. Então, vamos começar pelo que define o justo ou sábio. Ele fala que a sua boca é manancial de vida. Imagina você ter uma boca assim, uma boca que é fonte de vida, uma boca de onde só saem coisas que produzem vida, que produzem crescimento, enfim, esperança, encorajamento. E não tem nada que produza o mal, que produza violência, que produza conflitos. Ele fala aqui no versículo 12, né, que o ódio provoca os conflitos, mas o amor encobre as transgressões, como ele fala logo depois do versículo da boca, né, a gente pode fazer essa relação, quer dizer, a boca do ímpio, ela produz a transgressão, enquanto a do sábio, ela calma a transgressão, ela encobre a transgressão. Então, imagina a gente ter realmente uma boca dessa. Só que se nós somos justificados por Cristo, ou seja, nós somos justos perante Deus, e Cristo, que é a própria sabedoria encarnada, será que todos nós não deveríamos ser assim? A verdade é que se existe amor, ou se existe ódio no nosso coração, a nossa boca vai mostrar. Porque como diz na palavra, a fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Então, o que que sua boca diz sobre você? A primeira coisa que a gente precisa fazer é avaliar as nossas palavras, pra ver se elas estão mais pra manancial de vida, pra palavras que encobrem transgressões, pra palavras que são controladas e que mostram sabedoria, ou se elas estão mais pra palavras que são violentas, que provocam conflitos, e que são palavras de morte, e até que acabam fazendo você cair em transgressão de tanto descontrole que existe nas suas palavras. Então, esses versículos estão mostrando pra gente dois caminhos, mais uma vez. Porque suas palavras podem ser realmente de um sábio ou de um insensato. Então, em qual dessas aqui você sentiu que se encaixa mais? Sua boca tá mais pro justo ou mais pro ímpio? Tá, e você pode me dizer, Não, eu creio em Jesus, eu creio que ele é meu salvador, eu creio que eu sou justificada por ele, mas a minha boca não tá conduzindo com isso. Quer dizer que eu não sou salvo? Olha, eu não diria isso. Claro que pode ser, sim, um sinal de que você ainda não é salvo, de que você precisa realmente entregar a sua vida a Jesus e crer nele como seu salvador. Ou pode ser que você já criei nele, sim, mas que você ainda precisa mudar a coisa dentro de você. Porque não é porque você tem um coração regenerado, um coração de carne, agora que Jesus habita no seu coração, que você não precisa mais se preocupar com nada. É justamente o contrário. Se você tem esse coração regenerado, é ele que vai te levar a se preocupar com aquilo que você está dizendo. Só que, como a Bíblia diz, a boca fala do que está cheio o coração. Então, se mesmo a gente, crendo no Senhor Jesus, a gente fala como se não cresce, é porque existem coisas no nosso coração que precisam sair. A gente precisa se encher da palavra, a gente guarda a palavra no nosso coração pra não pecar contra o Senhor, e ao mesmo tempo a gente vai se enchendo de coisas que agradam a Deus. Esse ódio, essa amargura, as coisas que produzem palavras de morte, vão saindo e vão sendo substituídas. E assim a nossa boca vai condizer com aquilo que está no nosso coração. Então, o que sua boca diz sobre você? Se ela diz que você é sábio, ótimo. Então, continue assim, continue falando palavras de vida e abençoando as pessoas com as suas palavras. Agora, se a sua boca testemunha de que você é um insensato, então, primeiro, avalie seu coração. Entenda por que essas coisas estão saindo da sua boca. Trate realmente aquilo que está dentro. Não é simplesmente você colocar um controle e falar Ai, não posso falar palavrão. Ai, não posso falar mal de determinada pessoa. Ai, não posso gerar conflito. Não posso ser irônica nessa situação que vai causar uma briga desnecessária. Ai, não posso fazer isso. Não. Tente entender por que é que você reage dessa forma às coisas. Por que que essas palavras estão saindo da sua boca. Avalie o seu coração. Então, busque a sabedoria de Deus pra que as palavras certas estejam no seu coração, pra que a sabedoria dele esteja em você, pra que ela simplesmente transborde como um manancial de vida. Então, o desafio de hoje é você se perguntar o que precisa entrar ou sair da minha boca pra que ela seja um manancial de vida. Precisam entrar mais palavras de bênção, de encorajamento, de vida, de consolo, de conforto, de alegria? Ou precisam sair mais palavras de crítica, de condenação, de desprezo, de apreciação das pessoas? O que que você identifica na sua boca que precisa entrar? E o que que precisa sair? Entrar no sentido de entrar pro seu vocabulário, o que precisa sair do seu vocabulário? Mais uma vez, claro, sempre a gente primeiro avaliando o coração. Mas a gente consegue entrar nessa análise do coração quando a gente analisa o que sai, o que que tá saindo pra fora. Então, esse é o desafio de hoje pra gente analisar e ver o que que precisa mudar pra que realmente a nossa boca reflita a sabedoria de Deus, reflita mesmo um coração transformado por Deus. Porque quando Cristo habita no nosso coração, não tem como a gente não mudar tudo, inclusive tudo que sai da nossa boca. Bom, gente, é isso. Espero que tenha abençoado a sua vida. E se isso te abençoou de alguma forma, não deixe de compartilhar com alguém que também pode gostar, que também pode crescer com isso. E eu queria que você comentasse aqui embaixo se tem algum capítulo de provérbios que você gostaria de ver nessa série aqui. Pulei alguns capítulos porque não ia fazer de todos pra fazer 31, enfim, ia ficar o ano todo fazendo. Mas se tem algum que você gostaria de ver, não deixe de comentar aqui embaixo que eu vou amar saber e fazer um vídeo sobre ele. Então, por hoje é só. A gente se vê na semana que vem. Fiquem com Deus e até mais! Fiquem com Deus e até mais!